O Papa Francisco deu uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica e fez uma crítica ao narcisismo de outros papas. Ele também disse que a corte que se forma na cúpula é a lepra do papado. A entrevista foi publicada hoje, no mesmo dia em que começaram as reuniões para discutir uma reforma na cúria romana. A reportagem é de Eusis Camparini. O G8 da igreja é como está sendo chamada a reunião da comissão de oito cardeais dos cinco continentes, criada pelo Papa Francisco para reformar a cúria romana. Até sexta-feira, o Papa vai ouvir as sugestões de mudanças de cada um deles. O cardeal de Honduras, Rodrigues Maradiaga, é o presidente do grupo. 80 documentos deverão ser analisados. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, informou que a Constituição Apostólica, que determina as regras da organização e administração da igreja, será detalhadamente revista. Um papel maior da mulher na igreja será discutido pela comissão, assim como os problemas dos divorciados que se casaram de novo e as consequências dos casos de abuso sexual em todo o mundo. Numa entrevista ao fundador do jornal La República, Eugênio Scalfari, o Papa Francisco criticou o narcisismo de pontífices, o deslumbramento e a corte que se forma na cúria. A corte é a lepra do papado, declarou o Papa. E parte da cúria, continuou Francisco, é vaticano-cêntrica, cuida apenas de interesses temporais do Vaticano. Não concordo com isso e farei tudo para mudar esta conduta, concluiu o Papa. Em 126 anos de existência, o Banco do Vaticano hoje publicou pela primeira vez os seus lucros, o equivalente a quase 300 milhões de reais. A administração da economia da Santa Sé também será discutida no G8 da igreja.